O mercado precisa de uma constante inovação, se reinventar. E é claro, o TM Happy Hour não ficou de fora disso. Vem pra cá, Fusco! Olá, pessoal! Tô chegando, tô chegando pra família e a gente vai mostrar um monte de novidade juntinho e de uma forma mais descontraída, irreverente, até pra gente ficar todo mundo mais à vontade, não é verdade? Ô, com certeza! Então vamos lá conferir, porque tá cheio de gente maneiro aí pra gente conversar e saber o que temos de novidade chegando por aí. Vamos lá? Vamos! Então bora, partiu! Vambora! Doutor Antônio Almas, qual a importância do Grupo Solar para o município de Juiz de Fora? Primeiro que o Grupo Solar de Comunicações já é uma legenda por si mesmo, né? Uma história construída ao longo de tantos anos, sempre capitaneada pelo doutor Juracini e aí passando por toda essa equipe de líderes que ele construiu, familiares ou não. Então é de grande importância pra cidade de Juiz de Fora ter um grupo do gabarito, da consistência e que faz com que Juiz de Fora possa estar sempre falando de si mesmo para o mundo, para outras regiões, através de todo o grupo que foi constituído aqui. A gente tá aqui agora com a Suzana Neves. Suzana, dá um orgulho, não dá, de ver isso tudo e participar dessa transformação? Muito, muito, Fusco. São 38 anos, né? A gente viveu a maioria dele no mundo offline e agora a gente tá migrando pro digital, essa reviravolta toda. Dá um orgulho muito grande da gente conseguir fazer essa transformação. Porque muitos não conseguem, às vezes até acabam antes, não conseguem fazer essa virada. É um orgulho em ver que essas pessoas todas, essa audiência está nos acompanhando. Eu acho importantíssima a informação verdadeira, de credibilidade e é isso que a gente prega, é isso que a gente vai continuar fazendo no mundo digital também. Paulo, como a geração de conteúdo oferecida pelo Grupo Solar pode auxiliar o Bahamas? Com certeza a geração de conteúdo do CBN, do Grupo Solar em si, a TV, o rádio, as mídias sociais, o jornal, com certeza vai nos auxiliar e muito, quer dizer, você divulgar isso para o nosso consumidor e para toda a gente fora. O Grupo Solar, nessa reunião, ele tem trazido novidades, novidades em termos de desenvolvimento, em termos de mídia, em termos de comunicação, andando um passo à frente daquilo que existe hoje. E essa comunicação, o Grupo Solar está saindo na frente. Ela está pesquisando e saindo na frente, buscando alternativas de uma melhora de qualidade. Então, vou dizer assim, fazendo uma governança da atualidade, da modernidade e do desenvolvimento. A gente está aqui agora com o PC. O PC, olha só. Como você analisa isso, o impacto para o mercado de Juiz de Fora e Região, essa transição do online do Grupo para o online, mas com a mesma credibilidade que o Grupo sempre teve nesses vários anos de mercado? É porque nós pensamos no futuro, mas sem esquecer o passado. A história, né? Exatamente. O impresso continua para chancelar a nossa credibilidade. E o digital nos dá um olhar do futuro, um olhar do tempo real. Então, essa mescla de digital, analógico e impresso é fundamental para o mundo da comunicação. César Romero, você que está há tanto tempo, fazendo parte disso tudo, como que você enxerga essa busca incessante por novidades, inovações oferecidas para o mercado? É uma noite de extrema importância para o empresariado, para a comunicação de Juiz de Fora, Rainha. Especialmente para mim, que faço parte desse grupo há vários e vários anos, eu me sinto muito honrado em integrar esse time vitorioso do Grupo Solar de Comunicação. Já há alguns anos a gente acompanha toda a programação anual do Grupo Solar. E esse ano não foi diferente. Tudo que nós vimos aqui como prospecção do que está projetado para fazer em 2019 é a certeza inequívoca que Juiz de Fora ganha com tudo isso. Pela credibilidade que tem o grupo e pelas inovações, principalmente, que vem por aí. E como parceiros de todo o Grupo Solar, só temos a agradecer e usufruir de todo esse sucesso. O Lira é o gerente comercial do Grupo Solar. Qual é o principal benefício dessa integração, Lira? Bom, primeiro, Flávio, seja bem-vindo, seja bem-vindo para o TMI Happy Hour. É um prazer muito grande ter você, ter a Renata, dentro do nosso grupo. E essa integração, essa convergência, ela é fundamental, porque a gente não é somente o que a gente falou hoje. Nós somos somente o Jornal Tribuna de Minas. O Jornal Tribuna de Minas, ele é mais um veículo que compõe todo esse grupo, que é formado pelo TMI Happy Hour, que é formado pela Rádio Solar, que é formado pela Rádio CBN, que é formado pelo Portal. E todos esses veículos, tudo, tudo, convergem, tudo conversa. Então, quando vem um cliente e ele vem investir no grupo, ele tem toda essa credibilidade, todo esse comprometimento de todos nós para os resultados da empresa dele. Como eu brinquei hoje com a Regininha, que compõe lá o nosso núcleo para a produção de conteúdo, só ela tem 30 anos de experiência. Olha, do que a gente está falando de credibilidade. Quando a gente fala de credibilidade. Exatamente. A gente tem um colunista no grupo que tem 40 anos. quer dizer, a pessoa não fica esse tempo todo no mercado, não é à toa. Então, a gente tem muita coisa boa. Tem você chegando agora, tem a Renata. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Este é o nosso ano e a gente está realmente em ascendência. E olha, a gente viu que hoje teve tanta novidade. Acho que se dependesse, né, Rainha, a gente podia ficar aqui até amanhã, não é verdade? Nossa, olha, até amanhã. E é para atender esse público exigente que nós estamos aqui para gerar conteúdo de qualidade para você. É isso aí. Pode contar com o TM Happy Hour para isso, com o Grupo Solar também. Até porque, qual é a hashtag? TM Happy Hour. É isso aí. Beijo, gente. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.